Bom dia Pernambuco, TV no ar, TVWS, gente, eu vim aqui fazer essa filmagem que tá todo mundo da cidade de Serrita, já vi muitos comentários no Facebook, nas redes sociais o povo se queixando, se reclamando por causa do mau cheiro, da prudidão deste açude aqui em Serrita então, deixa eu te falar porque que tá acontecendo isso, que antigamente esse açude da água era limpa água limpa vermelha, não tinha tanta poluição, hoje tá uma poluição, micobre danado, esse mau cheiro esse fedor, fede a peixe, fede a esgoto, lama pura, água verde, chega é grossa, não presta pra lavar carro e nem moto, então é uma água que não presta pra utilizar pra nada, pura, pura sujeira essa água tá cheia de micobre, então vem dessas casas lá, lá em cima, Vila do Cruzeiro que não tinha essas casas, então essas águas todinhas dessas casas aí, de esgoto, de tudo não foi feito um tratamento de saneamento de esgoto, era pra ter, tá caindo tudo dentro desse açude o prefeito aí, os governos pra trás, e dos prefeitos aí, e do deputado, o governo que elaborou e fez essas casas eles não pensaram nisso, então tem que desgotar esse açude, tirar essa água suja todinha, fazer um canal e pegar todos os esgotos das casas, e jogar pra dentro do canal, tudo bem feito aí, né, pra tirar isso, acabar com essa prudidão, e jogar aqui, o canal, pra detrás da parede do açude, aqui pra trás, ó, descendo então é essa passagem aqui, da P.E. 307, bem ali na frente também, tem aí a posto fazem-se isso, o povo vem abastecer seus carros, suas motos, não aguenta com fedor o pessoal fica ali na praça também, faz linha pra salveiro também, todos se reclamando não tem o calbão ali que o povo lancha, ao invés de sentir um cheiro agradável, tá sentindo o pior desagradamento o pior cheiro, essa prudidão aí, então não tem como o povo lanchar, pra dizer assim, suavemente sentir aquele cheiro, né, então tá sentindo um ambiente desagradável por cais, peixe, açude da Luciana aí vem essa vila do Ipicepe também, uma parte, acho que cai aqui dentro também desse açude e eu quero saber aí a resposta do prefeito, que ele tá elaborando aí, a lei do Benedito agora, sobre isso aí se já lançou um projeto, quer cair e fazer, se é um canal, e tirar água desse açude, essa água verde que não serve pra ser utilizada mais pra nada, com água grossa e quando pega o tempo bem quente mesmo aí é que fica aquele escumeiro branco aqui, essa prudidão, porque aqui tá caindo tudo que é das casas, né, de esgoto, velho aí das fossas que vem tudo pra dentro dele, não tem como correr a água das casas e desce tudo aqui pra dentro, então no purão desse açude aí, acho que já tá preto de puro pó, pó preto daquela sujeira, lama mesmo e só vai desgotando TVWS mostrando pra você e o povo, espero que vocês comentem no vídeo abaixo, dê um like aí pessoal e vamos lá, né, vamos ver o que é que faz porque ninguém aguenta mais, já tem muita reclamação e a cidade de Serrita aí já tem uns 19.226 habitantes foi o que eu vi lá no IBGE, né, não sei se é isso mesmo então, tá aí o vídeo feito, TVWS pra você mais uma vez, espero que você se inscreva e acompanhe o meu canal lá já vai ter um 590 de escritor então, fazer o canal crescer cada vez mais e eu venho, é, atrás de fazer vídeo de alguma coisa aqui de Serrita quando eu vejo uma coisa que tá chamando a atenção de todos, da população como esse açude, tá, visualizou, né, visualizou nas redes sociais esse açude aqui a reclamação demais dele e dessas casas lá que o povo da vida do cruzeiro já recebeu também esse mau cheiro chegando lá, chegou também ali pra baixo, lá na rua Rogério Canejo o povo já se queixou lá, disse que tava a prudidão chegando lá também desse açude, desse mau cheiro muito forte isso aqui, gente, adoece e o povo procurou, e os peixes? tem aqui dentro, não morreram não até agora eu não vi os peixes mortos aqui mas quem é que quer peixe daqui com medo? não vai ser dozeiro dessa, ninguém quer, né? então tá aí a filmagem feita pra você sobre esse açude que tá um caso sério tem que elaborar algumas coisas pra resolver essa situação, o problema sim, falando sobre isso aí o açude da Luciana também é outro, lá do conjunto habitacional que tão fazendo muitas casas pra cima na represa deles e se não fizer um canal também aquele açude vai ficar poluído igualmente a esse, a prudidão sem prestar mais pra nada também beleza, pessoal? então é, o prefeito que tá fazendo as casas tá fazendo tudo que vê que tem açude próximo tem que elaborar também, né? só pensar nas casas e fazer as casas para a população e ver sobre a situação dos açude as barragens que fica perto também fazer canal para colocar dentro do canal e não caindo água suja dentro de açude como esse que já tá derrotado então tá aí pra vocês o vídeo e eu voltarei com mais informação nas 24 horas pra você Wilton show a TV WS divulgando as informações de Serrita Pernambuco pra você e até o próximo vídeo e fui